Deixa não, madame, me dobra, me põe de lado Finge que eu sou origami Me joga, luta, dame, eu sou Deixa não, madame, me dobra, me põe de lado Finge que eu sou origami Minha arte marcial Vai te enlouquecer O meu golpe é fatal E não precisa de saque Agora relaxa e tenta A arte do bonsai bom entra Se esfria ou se esquenta A arte é do bonsai bom entra Me joga no tatame, eu sou Queixa não, madame, me dobra, me põe de lado Finge que eu sou origami Me joga no tatame, eu sou Queixa não, madame, me dobra, me põe de lado Finge que eu sou origami Finge, 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 finge Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.